Meu Deus, eu tinha esquecido desse levido depois das drogas, depois de jogar Warzone por 5.000 horas seguidas. Mas então, saiu um mapinha novo aqui da ressurgência. Eu tinha feito um vídeo muito louco antes de ontem, só que o YouTube bloqueou ele, porque não pode mostrar uma faquinha de brinquedo no YouTube. Beleza, beleza. Aí eu tinha pego o operador, acho que é esse daqui, deixa eu ver. É esse daqui. Nossa, é muito style, velho. Queria muito que estivesse na aldeia em ringue essa armadura. Vou sentir sua falta ali, velho. Como eu ia ter que colocar a codepunk? Mano, tá passando o carro do gás aqui atrás, tá da hora? Tá da hora. Como eu tinha que colocar a codepunk na minha conta, né, pra fazer os vídeos, pegar os pacotes, etc, então eu peguei esse daqui já. Aí, vamos ver como que tá. Esse, tá bonitão, mano. Pô, tava lembrando o Far Cry 6, tá ligado? Ele é um pouco maior que Rebirth só, né? Só que tá cheio de telhado, cheio de bagulho. Tinha visto só... Beleza, tem que ter os caras já me rasgando no paraquedas. Aí sim, mano. Se os caras não rasgarem no paraquedas, não é o... Não, não é o... Nem subir no telhado eu tô conseguindo, cara, na moral. É, mas... Tá cheio de telhadinho mesmo. Eu vi bem pouca coisa sobre esse mapa, cara, na real. O Sniper ainda mata, será? Ó, os caras não mudaram a intro, velho, do helicóptero. Aí sim. Essa armadura é muito cabulosa. Eu curto pra carcete. Eu estou ficando quase cego, na real. É, não parece que é tão grande assim o mapa, né? Ele... Eu acho que ele vai ficar na rotação, né? É tipo... Aí Rebirth é o menor, esse daqui é o médio e tem Caldeira, né? Caldeira. Aquele mapa lá que ninguém fala mais sobre. Mas tá bem bonito mesmo esse daqui. Tô todo duro, cara. Tô muito tempo sem jogar Warzone. Eu tô muito tempo sem jogar COD, na real. Eu tava jogando só Elden Ring e eu tava jogando Roblox. E lá tem uma... Lá tem um delay na mira meio bizarro, ó. Mas tá bom. Nada demais. Tem um cara aqui, já, né? Boa. Minha mira tá ensabuada no mau sentido. Se eu morrer o Spectre de alguém, já era. Bem de boa. MP40. Caraca, tá bonitão o jogo, mano. Isso aí é louco. Acho que tem um cara aqui, mano. É o mesmo cara, né? Ele desceu pra cá de novo. Caraca. Nossa, eu tô muito rápido. Que... Mano. Que isso? Como que tá tão rápido assim, meu carinha? É MP40? Será? Ou aumentaram a velocidade de movimento do jogo? Caixinha. Nunca vem nada nas caixinhas. Não sei nem pra que eu abro. Nossa, só que tem um cara ali mesmo. Ele apareceu na minha mira, só que eu não consigo ver nada. Sinceramente, não consigo. Rushar o máximo que der mesmo. Dane-se. Jogar tudo louco. Ah, mas tá gostosinho essa velocidade de movimento, mano. Acho que é MP40 mesmo. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Meu Deus, mano. Que isso, cara. Vai com calma. Falou que tá derrubando as paredes todas. Beleza, parei de reviver. Nossa, só dava pra... Quer dizer, eu ia morrer do mesmo jeito, né? Meu Deus do céu. Que arco. Com ele, o maluco foi com vontade, mano. Tá bem bonito esse mapa. Só que tá com... É questão de acostumar, na real, né? Porque ele é bem mais complexo. Ele é mais complexo até do que caldeira, eu acho. Pelo tanto de casa e bagulho que ele tem. Só que eu não fui muito pra lá, né? Acho que eu nem quero muito pra lá, na real. Acho que tá caindo um... Caraca, será? Pelo menos a minha movimentação tá um pouco decente. A mira que tá torta. A ressurgência solo é uma parada que eu acho muito da hora, mano. Só que eu não... Caraca, o bagulho é barra de ouro mesmo? Só que, tipo, eu começo a ficar muito nervoso, mano. Eu não sirvo muito pra jogar Battle Royale, assim. Minha mira começa a tremer. É, é barrinha de ouro mesmo. Faz até barulho de barra de ouro. Tipo, vai ficar no tema do Fortuna, nas paradas da Season, que eu não prestei atenção em nada, porque não tem sniper nova nesse jogo. Então, dane-se. Mas a real é que pra vídeo, assim, é muito da hora. É divertido de fazer vídeo. Só que o difícil é ganhar, né? E os comentários desperdiçados também. Porque se eu for querer fazer vídeo, tipo, com a intenção de ganhar, por exemplo, eu vou desperdiçar muitos comentários. Então, é. Aí é diferente de uma gameplay que tu pega do YouTube, Ah, o cara matou 30 kills tirados de live, sabe? É outros 500, é outro tipo de vídeo, né? Tá, deixa eu ver se não tem ninguém camperando aqui no meu... loadouts. Minhas trastas estão tudo tortas, então... Deixa quieto. Caraca, ele fez o pulo, mano? Meu Deus, olha essas casas. Meu Deus, mano. As casas são infinitas, né? É muito canto pra olhar. Já deve ter uns 5 caras me mirando, já. Tá aí andando por aí, conhecer o mapa aos poucos. Vai demorar, na real. Olha isso. Caraca, meu Deus, mano. As casas são um labirinto, cara. O bagulho é jogar pelo meio da rua mesmo. Cada casa é um mapa, né? Basicamente, esse ouro tá bonito. Eles mexeram no ouro. Tipo, tá diferente o contraste, né? Vou tentar roxar pra cá. Nossa! Nossa! Nossa, eu não consegui ver o cara. Que isso, cara? Que saboada foi essa? Eu tô com ping alto ainda, mano. Nossa, como que eu não vi que eu tava com ping alto? Que isso? Tô parecendo um nobizinho. Ah, beleza. Toma tiro de tudo que é lado, né? Nossa, eu tô muito rápido, velho. Entrar numa casa... Entrar numa casa colocando um plaquete, né? Você está chegando. Pante inimigo ativo. Mano, eu dei um bunny hop ali. O bagulho me tacou na parede. Tá, tem minhas caras aqui. É engraçado que... O jeito que tá registrando o tiro parece que, em geral, tá com ping alto, sabe? É engraçado que eu tô com ping alto, tá com ping alto, tá com ping alto, tá com ping alto, né? Mano, que bizarro. Parece que eles têm uma visão minha que eu não tenho deles. Tinha um cara aqui dentro. Nossa, que triste, velho. Na moral. Eu acho que foi... Será que foi ping isso? Pô, mirei certinho na cabeça dele. Vamos dar uma expectada, então, por último aqui, só pra ver como que os caras jogam. Mas provavelmente os malucos vão jogar tudo dentro da casinha parada, né? É outro tipo de gameplay, mano, na moral. Eu tava todo torto, mas mesmo assim, é outro tipo, velho. Os malucos jogam com muita calma, eu não consigo ficar calmo assim desse jeito. Comprar o AV, provavelmente. Tem um carinha bem na frente dele, né? Como ele vai? O tempo de reação do cara foi absurdo. Eu não acredito que eu morri por esse cara. Escondido no matinho. Aí sim, mano. O cara trancou ele dentro do gás. Ah, só um... É o último cara ainda por cima. É. Base. É o maluco parado lá, duraço. Bom, mas é isso. Primeiras impressões do mapa até que eu gostei bastante. Só que ele é bem pra camper, né? Sei lá, depende. Depende bastante. É, curtir, curtir.